Ah, não erra não, esse é craque, vamos lá Brunão, miota lá gol, esse não erra não hein, é craque, olha, gol com emoção hein Bruno, vamos lá Pedrinho, é craque hein, nem pra foto entrou hein Thiago, esse é fera, vamos lá atireto do campeonato, atireto do campeonato, vai errar nunca, é craque. Samuel, quem eu tinha de ouro, é isso, e na foto os goleiros saíram, a galera aí, eu vou assinando o Beto, todo mundo quer o Beto, vamos lá Beto, fecha a boca da galera Beto, é errado não hein Beto, ah Beto, me ajuda aí, Tá no seu pé Rio, você é campeão hein, em Bato Paulinho, vamos lá, vamos lá, ai craque E aí menino E aí menino E aí menino E aí menino Sexta campeão hein, campeão sem julgar E aí E aí E aí Obrigado.